Coragem! Vou apresentar duas letras que eu escrevi em 1988, aos 17 anos. As letras são bobinhas, mas até hoje eu gosto de tocar. Menina, uma versão de This Boy, dos Beatles, e Garota dos Sonhos, uma versão de All Get You, dos Beatles também. Menina Desde que eu te vi Não consegui dormir Você me fisgou com seu olhar Menina Da pele de marfim Seus olhos dizem sim Deixa, deixa eu te amar Oh menina Você é tudo Que eu sonhei Mas eu não Eu não sei Se eu devo Me aproxima Menina Você não Sabe a dor Que causa um grande amor Deixa, deixa eu te sobrar Deixa, deixa eu te sobrar Você é a garota que tocou meu coração A estrela A estrela mais bonita A minha A minha inspiração E que me faz Me faz lembrar Eu não sei Não consegui Não consegui dizer O que eu sinto Não consegui dizer Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Amém